Você tá puxando o cabelinho dele? Tadinho, neném! Oi, meus amores! Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal, sumir de vocês, né, gente? Muita correria, mudança de estado. Tô eu aqui com a Marcela, Ana, Júlia, ó, Bernardo. O Bernardo já tá estressado. E hoje eu vou mostrar pra vocês o novo mascote aqui da família. A gente ia até colocar pra vocês, escolher o nome, pra ajudar a gente a escolher o nome do mascote, né, do novo membro da família, mas a gente já se decidiu por aqui mesmo. Pois é, gente, só pra avisar pra vocês que vai ter muito vídeo legal, mas na frente. Eu tô sem internet aqui, tô usando dados móveis ainda, né? Tô me adaptando aqui, resolvendo as coisas ainda. Não tem tudo organizado. Então é isso, e hoje a gente vai mostrar pra vocês o banho desse novo membro da família. Né, então seria até mãe de cinco, amores. Mas aonde a gente vai parar? Questão de fio, hein? Mas lembrando que são dois mascotes, né? Tem a Freya, pra quem já viu ela por aí nos vídeos. E agora tem mais um membro na família. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Segue aí, acompanha a gente. Ah, gente, eu vou dar banho nele. Eu vou dar banho nele com shampoo de bebê, porque a gente não comprou nada. Ele tá usando até a ração da Freya, porque a gente não comprou nada. Não tem casinha, tá dormindo dentro de casa, hein? Gente, então é isso. Fiquem ligadinhos aí, ó. A gente arrumou a aguinha aqui. Ele vai tomar banho, porque senão a água vai esfriar. E já é noite aqui também, né? Pra quem chegou aí agora, eu tava no estado de São Paulo, agora eu tô aqui no estado de Goiás, novamente, na minha casa. E logo mais também teremos vídeos de tour pela casa de quatro cômodos, tá bom? Olha aqui, gente. Deixa eu mostrar ele. Olha aqui, que coisinha mais fofinha. Olha que fofura. Vai tomar banho agora, dá oi pro canal. Então, gente, a gente escolheu o nome dele de... Raibão. Raibão. O nome dele é Raibão, gente. As meninas criam Thor. Eu não. Mas, mas... Eu não achei muito com cara de Thor, não, gente. Aí, vocês veem. Que fofura, que gracinha. Eu nem queria deparar por. É muito fofinho. E comelão demais. Come bastante também, gente. Ama comer. Mais um pra me brigar. Porque com a Freia tem dia que é um Deus nos acuda. Vamos aqui, ó. Deixa eu pegar. Mostra da infecção, dá logo. Olha que parte boa de fazer. Olha lá o titio, Bernardo, ó. Olha o titio, menino. Olha o titio, menino. Quem gosta? Quem gosta? Quem gosta, meu irmão? Tá bom, Marcelo. Tá bom, Marcelo. Aqui tem um monte de sabão, Marcela. Não consigo. Tem a copa. Tem os copos aqui. Nossa. O bico dele tá no chão. Menino, né, Fabrício? Peraí, Marcelo. Então é isso, meus amores. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, né? Para crescer essa família. Lara Nascimento, mãe de quatro amores. E o vídeo de hoje é isso. Mostrando para vocês o jeito que a gente deu banho no cachorrinho. O nosso novo mascote, tá bom? Sim, Marcelo. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Olha lá, ó. Tá secando ele, gente, ó. O celular tá... Gente, ele já tá secado. Mostra aí, Marcelo. Sequinho. Ai. Gente, eu tô perfeito. Nossa, olha a jubinha. A juba. Nem pagou o dia de hoje, filho de rapazinho. Tá aqui. Ai, gente. Que lindo, gente. Que lindo. Nem sabia. Quer saber, Tim? Tchau, beijo por quê? Segue lá, gente. Vida no Campo. No Instagram. Samara Cristina aqui no YouTube também. Acompanha os shorts dela. Tá muito legal, viu, gente? 19 minutos, menina. Aí, gente, ó. Ó, Bernardo, esse é o primeiro mascotezinho. Será que é um Blue Healer, gente? Ou não? Eu ainda não sei a raça dele direito. O que é que foi? Essas meninas. Ó, peguei ele de frente pra vocês verem, gente. Ui. Nossa Senhora. Agora que acontece um acidente aqui. Bernardo, você gostou dele, meu filho? Ou você tá bravo? Olha ele aí, Marcela, pra eu não cair. Marcela. Segura, Marcela. Olha, gente. Não é meu fundo ali, não, gente. Olha lá a Freia. Freia. Ó, a Freia tá morrendo de ciúme do Raiban. Que é o nome que a gente escolheu pra ele. E o óculos tá parindo. Tá desfocando, gente. Eu não sei por quê. O Bernardo quer arrancar a pelagem do coitado. Tadinho, ele tá com medo. Deixa o Bernardo. Ó, meu filho, tem que fazer carinho. Saúde. Sai pra lá, convite. Saúde. Ó. Saúde. Amém, eu falei, filha? Vamos lá. Menino, não pode machucar ele. Tadinho, tem que fazer carinho. Tem que fazer carinho, neném. Ah, só falta... Carinho. Tadinho. Ele, amor, ele quer bater no cachorro. Ele quer bater, mamãe. Deixa eu olhar. Tem que fazer carinho nele. Olha, gente, que pelo mais lindo. Ô, Bernardo. Ele tá bravo, gente. Não pode judiar dele, nenenzinho. Tá tudo aí, pelo amor de Deus. Ó, deixa pra ver o que ele vai fazer. Gente, eu acho que ele quer empurrar o cachorro pra fora do carrinho dele. Tadinho, pode. Tá biscânio. Pode. Saúde. Não. Pode. E aí, Juju, cansada? Não. É, hoje aqui trabalha bastante, ó. Organizando as coisas. Não sei por que ele tá desfocando. Essa aqui foi pra casa da amiga hoje, tomar banho de piscina, mas não deu, né? Não. Ó, agora ele tá fazendo carinho. Deixa ele. Você tá puxando o cabelinho dele? Tadinho, neném. Mãe, que a piscina tava suja também, que a piscina nem... Gente, é lindo, né? Oi, bicha. Você tá com ciúme do seu novo irmão? Essa daqui tem que brigar com ela, porque ela dá muito trabalho, gente, quando a gente vai sair de casa. Não é brincadeira, não. Aí, ó. Tá tímida agora, ó. Ó, tá triste, tá enciumada, né, Freya? Tá enciumada, né, bicha? Então é isso, meus amores. Fica todos com Deus. Fica com Deus, gente. Com Deus. Não liga não, que eu dou muito fiasco. O próximo vídeo, eu acho que vai ser um tour pelo nosso... Nossa nova morada aqui, né? Minha casa, que eu já tinha aqui antes. Aqui no Estádio Goiás. E até a próxima, se Deus quiser. Ixi, que feiura. Isso vai espantar o povo. Liga não, gente. É muita feiura com uma pessoa só. Gente, até a próxima, se Deus quiser. Até o próximo vídeo. Beijo.